Olá, boa tarde, interrompemos a programação para ir ao vivo a São José do Rio Preto no interior de São Paulo. A presidenta Dilma Rousseff vai entregar as chaves de 2.508 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. As casas foram destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social. Essas são imagens ao vivo de São José do Rio Preto. A presidenta Dilma Rousseff vai visitar, neste momento, uma das casas que vão ser entregues às famílias de São José do Rio Preto. As unidades habitacionais ficam nos residenciais Lealdade e Amizade. De acordo com a prefeitura de São José do Rio Preto, os dois residenciais formam um novo bairro e é o maior empreendimento popular da cidade. No residencial Amizade são 927 unidades e no Lealdade são 1.581 casas. Elas foram construídas em terrenos de 200 metros quadrados e essas casas têm cerca de 41 metros quadrados. Tem dois quartos, sala, cozinha, banheiro e também aquecedor solar. Há unidades adaptadas a pessoas com deficiência e idosos. Os residenciais têm rede de esgoto, água, galerias de águas pluviais, iluminação pública e área reservada também para o comércio. Você acompanha então imagens ao vivo dessas casas que daqui a pouco vão ser entregues pela presidenta Dilma Rousseff. O programa Minha Casa Minha Vida subsidia a compra da casa própria para famílias com renda de até R$ 1.600. e também facilita as condições para aquisição de imóveis por famílias com renda de até R$ 5.000. O investimento nessa obra foi de R$ 172.800.000. São casas, portanto, do programa Minha Casa Minha Vida que logo mais vão ser entregues pela presidenta Dilma Rousseff. Esses investimentos são feitos em parceria com os governos estaduais, municipais e também com o setor privado. No estado de São Paulo, 290 mil casas já foram entregues pelo programa e outras 303 mil ainda serão entregues. Desde o início, o programa Minha Casa Minha Vida já contratou mais de 3 milhões e 200 mil moradias e já entregou 1 milhão e meio de unidades. Lembrando que o programa Minha Casa Minha Vida foi criado em 2009 e tem aí o objetivo de reduzir o déficit habitacional no país. Então, a presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda nesta sexta-feira em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Começa daqui a pouco a cerimônia de entrega dessas casas. Casas são 2.508 unidades habitacionais pelo programa Minha Casa Minha Vida em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. A presidenta Dilma Rousseff visita neste momento uma casa que vai ser entregue logo mais nesta cerimônia. Bom, e além de receber a casa, no ano passado o governo federal também lançou o programa Minha Casa Melhor. Um programa que financia com juros subsidiados a compra de imóveis e eletrodomésticos para os beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida. Essas são imagens ao vivo. a presidenta Dilma Rousseff, então, visita uma casa do programa Minha Casa Minha Vida, uma moradia que vai ser entregue hoje, então, nessa cerimônia em São José do Rio Preto, no interior paulista. Essas casas foram destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social. As pessoas que receberem essas casas, ao receber a casa, a família também passa a contar com um crédito de 5 mil reais para financiar a compra de imóveis e eletrodomésticos pelo programa Minha Casa Melhor. Após receber a moradia, mais de 428 mil famílias já foram beneficiadas com recursos do programa Minha Casa Melhor, Então, para financiar a compra dos imóveis e eletrodomésticos. Essas são imagens ao vivo. A presidenta Dilma Rousseff está em São José do Rio Preto para entregar 2.508 casas pelo programa Minha Casa Minha Vida. São unidades habitacionais que ficam nos residenciais Lealdade e Amizade. Dois residenciais que formam um novo bairro em São José do Rio Preto. Essas casas têm 41 metros quadrados, dois quartos, sala, cozinha, banheiro e também aquecedor solar. Há unidades adaptadas a pessoas com deficiência e idosos. Os residenciais têm água, esgoto, iluminação pública, área reservada também para o comércio local. Você acompanha imagens ao vivo da presidenta Dilma Rousseff que neste momento conversa com uma das beneficiárias do programa Minha Casa Minha Vida em São José do Rio Preto. O programa Minha Casa Minha Vida subsidia a compra da casa própria para famílias com renda mensal de até R$ 1.600 e também facilita as condições para a aquisição de imóveis por famílias com renda de até R$ 5.000. E começa logo mais a cerimônia de entrega dessas 2.508 moradias do programa Minha Casa Minha Vida em São José do Rio Preto no interior paulista. E daqui a pouco a gente volta então ao vivo para acompanhar essa cerimônia que vai ter então a presença da presidenta Dilma Rousseff. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí